Pai, nós queremos pedir do Senhor a Tua bênção sobre esta cerimônia. Que o Senhor se faça presente, de maneira que a palavra ministrada, encontre guarida, não apenas no coração deste casal que está aqui, mas de todos nós que estamos aqui para ouvir a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a vocês, papai e mamãe, por estarem ensinando verdades tão verdadeiras. E por sacrificar tanto por mim, por me ajudar sempre quando eu preciso e quando eu precisar. Eu amo muito vocês. Meus sinceros parabéns a vocês e que muitos outros anos sejam acrescidos à vossa vida conjugal. Muito obrigado. Ser fiel esposa, até que a morte nos separe. E para isso, empenho minha palavra, em nome de Jesus.